Olá minha gente, Deus abençoe. Eu venho aqui para uma chamada muito especial. Para ver se a gente ainda consegue pegar alguém que ficou no meio do caminho. Alguém que está meio desanimado. A nossa quaresma já começou. E tem algum tempo que o Frei está anunciando um retiro quaresmal. Um retiro quaresmal de 40 dias. 40 dias de oração. Assim como Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando, orando. Nós também fomos convocados a ficar 40 dias com Jesus no deserto. E a proposta para nós nesse retiro de 40 dias era a seguinte. Nós como penitência, nós acordaríamos todos os dias às 4 horas da manhã. Todos os dias às 4 horas da manhã. E às 4 horas da manhã, rezamos o Santo Rosário diante do Santíssimo Sacramento. Das 4 da manhã às 6 da manhã. E depois nos reunimos à noite, às 20 horas, para uma Santa Missa. E dentro da Santa Missa, uma pregação, uma pregação, veja, 40 pregações sobre a quaresma dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Então essa seria a nossa quaresma. Duas lives diárias, Santo Rosário às 4 da manhã. E a noite Santa Missa com pregação dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. O nosso retiro já começou. O nosso retiro já começou tem alguns dias. E quando começou, o Frei não tinha noção nenhuma de quantas pessoas iam aderir. Até porque é a primeira vez que eu faço. É a primeira vez que Deus colocou no meu coração para fazer. E eu fiquei pensando assim. Ora, acordar 4 horas da manhã deve ser muito difícil. É a primeira vez que eu faço também. E eu fiquei imaginando as pessoas. Não deve ser muita gente que vai querer fazer. Porque acordar 4 da manhã não é fácil. E outra, é 40 dias. É 40 dias. Mas gente, eu estou encantado. Eu estou encantado com quem eu tenho visto. Eu estou encantado. Porque há alguns dias a gente começou. E nós temos visto um mover de Deus. Muita gente que se propôs a fazer o retiro quaresmal. Talvez você que está vendo esse vídeo, você é um deles. Mas talvez muita gente ainda não faz parte desses que estão fazendo o retiro quaresmal. Eu fiquei encantado quando nós tivemos algumas manhãs, 4 horas da manhã. E nós chegamos a mais de 65 mil pessoas ao vivo. 65 mil pessoas. E sabe qual é a alegria disso? Porque a gente estava rezando o rosário. A gente estava rezando o rosário. E não é número. Mas é a gente saber que mais de 65 mil rosários estão sendo ofertados a Deus em plena madrugada. Em plena quaresma. E mais bonito ainda é porque durante o rosário, Deus vai nos falando ao coração. Deus vai curando. Deus vai libertando. Gente, os testemunhos estão sendo imensos. Em pouquíssimo tempo nós estamos vendo verdadeiros milagres. Curas físicas. Pessoas com enfermidades há anos e não tinha cura, não tinha resultado. As pessoas estão testemunhando curas extraordinárias. Deus agindo na área financeira de pessoas. Pessoas que não tinham dinheiro. Pessoas que não tinham emprego. Pessoas que estavam com processos parados na justiça. Deus está atuando. Pessoas com problemas de relacionamento. Deus está atuando em casamentos, em relacionamentos. Gente, se eu fosse aqui falar os testemunhos que estão acontecendo. Eu sinceramente estou encantado com o que Deus está fazendo. Eu tenho falado esses dias com Jesus. Eu falando, Jesus, como o Senhor é bom. Como o Senhor está presenteando o teu povo. Como o Senhor está abençoando o seu povo. O Senhor está derramando milagres sobre o povo. Não somos nós que estamos dando nada a Deus. Achamos que estamos acordando de manhã. Estamos oferecendo um sacrifício. Não é Deus quem está fazendo as coisas por nós. E esse vídeo é para dizer tudo isso para você. Que ainda não está participando. Ainda dá tempo de você participar. Ah, Frei, mas eu vou entrar. Já passou ou não? Vem com a gente. Não tem problema você entrar no meio do caminho. A gente vai te acolher com muita alegria. Venha. Muita gente dizia, eu não sei se eu dou conta de acordar quatro horas da manhã. Sabe qual é os maiores testemunhos que tem? As pessoas que mais tinham dificuldade são as que estão sendo acordadas. E muitas delas dizem que sem despertador até. Muitas delas dizem que estão sendo acordadas pelo seu anjo da guarda. Gente, vem. Você que ainda não tomou coragem. Você que ainda está com aquele pensamento. Ora, mas eu tenho que trabalhar. Ora, mas eu tenho isso. Ora, mas eu tenho aquilo. Ora, eu não vou dar conta. Você pensa que 65 mil pessoas que acordaram. estão acordando de madrugada. Você acha que essas pessoas não têm nada para fazer? Todas elas têm seus compromissos. O próprio Frei tem o seu dia a dia. Só que a gente está ganhando uma paz espiritual tão grande que está valendo muito a pena. Está valendo muito a pena. Então eu estou convocando você. Você que ficou pelo meio do caminho. Você que não teve coragem. Ou você que nem sabia disso. Eu estou te convocando todos os dias às quatro horas da manhã. E todos os dias às vinte horas a estar conosco. Faça a experiência. Deixe um dia. Um dia. Faça essa experiência. Eu vou me permitir fazer esse retiro quaresmal um dia. E você vai ver a bênção que é. E você vai ver a multidão de pessoas que tem. Eu convido você a divulgar esse vídeo. Me ajude a divulgar esse vídeo. Mande para mais pessoas. Mande para os seus amigos. Mande para os seus familiares. E você que está vendo esse vídeo. Alguém mandou para você. É porque ela está te convocando. Ela está querendo que você participe com ela. Vem. Vem. Você não tem noção das bênçãos. Está sendo de fato. Como eu havia anunciado. Está sendo um divisor de águas. Na vida de muita gente. Está sendo um divisor de águas. Quem está fazendo esse retiro quaresmal. Está percebendo que nunca mais será o mesmo. Pelo meu canal do Instagram. Pelo meu canal do Facebook. Pelo meu canal do Youtube. Freigilson Barra Sondomonte. Vem. Vem porque está muito bom. Eu não imaginava que seria tão bom. Eu não tinha noção de quanto seria tão bom. Vem. Vem. Ainda dá tempo. A gente quer muito ter você conosco. Orando junto conosco. Que Deus te abençoe. Divulgue este vídeo para outras pessoas.